o pessoal e até que enfim em uma das abelhas eu achei a rainha está aqui a camarada eu vou mostrar a vocês para quando os cabras virem às vezes mostrar a italiana que não tem nada a ver mostra uma abelha comum e não é a rainha é essa ela é compridinha ela é maior que as outras aí as outras juntas dela aí ó essa daí é a rainha essa maior vou mostrar bem para vocês está aqui ó está vendo bem essas outras são quem cuida delas quem dá a comida a elas a ela é a terceira parte do meu do meu vídeo tirando a abelha do mato para botar na caixa pois é pessoal dá um like aí ajuda a gente se inscreva para a gente continuar nessa luta aqui pelo canal para sobrevivência do canal valeu e aí e aí e aí e aí e aí